Já aconteceu contigo, na reunião de alinhamento, do gestor ser o dono da empresa, e aí ele vira, quando você apresenta, ele tem uma para desenvolver cinco, e ele vira para você e fala assim, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. Por quê? Eu quero. E aí? Acontece. Se já aconteceu isso, e como lidar com isso? Acontece. Ok. O que eu deixo muito claro nesse momento aqui, é aquilo que eu já falei para vocês, inclusive, no primeiro módulo. Eu entendo o seu querer, só que o seu querer não me possibilita lhe provar, depois que um processo de desenvolvimento aconteceu. Quando eu trabalho o querer... E eu explicaria exatamente como eu estou te explicando. Vamos imaginar que você é o gestor agora que diz que quer porque quer. Eu te explicaria da seguinte forma. Quando eu trabalho em cima do querer das pessoas, eu torno um processo subjetivo. Então, isso não é usual na prática de coach, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento de competências. Como é que normalmente a gente faz? Faz com base em avaliações concretas. Ok? Se você pegar, por exemplo, fizer uma avaliação do seu caixa, e ver que o seu caixa está vermelho, e falar, eu vou fazer um investimento e vou fazer porque eu quero, você tem que estar claro para você que você vai ter consequências disso depois. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque em desenvolvimento de competências não é diferente. A ferramenta e o processo estão te direcionando para um lado. Se você quer ir para o outro lado, não tem problema. Nós vamos. Mas saiba que você vai correr um risco aqui, saiba que você vai pagar um preço lá na frente, não me pergunte qual é, porque não dá para saber, porque não é essa a direção que está sendo apontada, e mais, neste momento, eu, enquanto profissional, preciso deixar claro para você que no final dessa trajetória, que é o que você está traçando aqui, eu não vou ter como justificar o investimento que você está fazendo no meu projeto, no meu processo. Eu não tenho como te dizer. Porque esse é um caminho desconhecido. Esse caminho é conhecido. Esse caminho tem os pontos de equilíbrio, tem os pontos de controle, tem os pontos de verificações, que a gente vai conseguir fazer ponto a ponto em cima do que está sendo apontado. Agora, aqui, para mim, é um caminho desconhecido. Se quiser ir, nós vamos. Mas aí a gente vai precisar documentar que resultado não tenho o que fazer, não tenho como te falar, não tenho como te dizer se vai dar certo ou se vai dar errado. Eu não tenho como dizer qual é o nível de estresse ao qual nós vamos levar esse profissional. E seria bom vocês repensarem a estratégia do negócio e a construção do modelo de competência. Por quê? Se a avaliação do modelo de competência que vocês dizem que é o norteador da empresa aponta para lá e agora a gente tem uma direção oposta, ou a estratégia desse modelo tem alguma coisa aí que não dá match e que não conversa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.